Estou aqui na Zé de Veículos, Avenida Américo Vespúcio 1148, só oportunidade excelente para você hoje. Vai ter hatch, vai ter sedã e vai ter moto também. Vamos começar aqui com o Onix, que é aquele carro super procurado. Dá uma olhada nesse Onix aqui, Active 2017, pouco rodado pelo ano, 1.4 automático. Gente, carro com todos os opcionais de série e laudo cautelar aprovado por R$ 65,900. Quer um sedã? Então dá uma olhada nesse Nissan Versa, hein? É um Versa SV 2018 1.6, carro completo, baixa quilometragem, total procedência e também com laudo cautelar aprovado. Aqui na Zé de Veículos você leva por apenas R$ 57,900. E a Zé de Veículos tem moto também, hein? Dá uma olhada nessa Honda Biz 2022 com apenas 3.600 km rodados. Único dono, garancia de fábrica sem detalhe, por apenas, acreditem, R$ 16,900. E não é só Honda Biz não, hein? Tá lotado de moto aqui, esperando por você. Aqui na Zé de Veículos é o seguinte, eles não vendem carros, mas sim, realizam sonhos. Vem realizar o seu também!